Olha, e um projeto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer levar inovação e sustentabilidade a produtores de carne, soja e madeira da Amazônia Legal. A intenção é aumentar a produtividade na região sem agredir a floresta. O projeto será implementado de 2020 a 2024 em cinco estados. Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Nós precisamos fazer a inclusão. Nós não temos que excluir ninguém, nós temos que trazer as pessoas para dentro e fazer com que elas entendam que a tecnologia vai lhes dar renda e que essa renda vai ser possível que elas conservem e que elas tenham outro padrão de vida, mas dentro de uma tecnologia. Eu acho que a exclusão não leva ninguém a lugar nenhum. Vamos só levar as pessoas à ilegalidade. Então, eu acho que esse projeto talvez seja o primeiro que nós já vamos trabalhar com a inclusão daqueles pequenos produtores dessa região que tanto precisam de renda e de assistência técnica.